Após a passagem de uma frente fria durante o final de semana, as temperaturas despencam em todo o estado. E a tendência é que o frio continue pelos próximos dias. Nesta segunda-feira, apesar do céu com nuvens, a probabilidade de chuva é baixa. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 11 e máxima de 26 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 9 graus e máxima de 24. Em Paranaíba, a mínima é de 12 e a máxima de 27 graus. A parecida do tabuado tem mínima de 13 graus e máxima de 24. Em Brasilândia, a mínima é de 9 e a máxima de 26 graus. Inocência tem mínima de 10 graus e máxima de 26. Em Água Clara, a mínima é de 8 e a máxima de 28 graus.